Simões, sobre o tema perguntado ao Romano anteriormente, em cima da primeira informação do Cláudio, reforços que o Atlético está trazendo para a zaga, para o meio campo, para o ataque mais de velocidade, para a posição de centro-avante também, que tinha o Diego Costa no ano passado. Precente teve o Fábio Gomes, não empolgou, não encaixou no time e vai ser aí de fato trocado nele, vai ser emprestado e vem o Allan Kardec para jogar. Como você enxerga esses movimentos aí no mercado, hein Simões? Olha, Cirilo, eu concordo com o Romano, talvez desses jogadores que podem chegar. O que pode vir a ser mais importante por preencher um espaço que o grupo do Atlético tem é o Pavon. Tomara que ele consiga desenvolver no Atlético todo o seu potencial, porque ele vai ser muito importante para a segunda metade da temporada. O Allan Kardec não vem para ser titular, não foi o melhor momento do Hulk, tendo a companhia do Diego Costa no ano passado, mas de toda forma é um jogador importante de se ter no grupo, que é aquele cara da bola aérea, da presença diária. O Hulk não vai conseguir jogar todas, o Atlético vai viver uma maratona daqui até o final da temporada, porque a gente acredita que vai avançar nas Copas também. O Gemerson, é o que o Romano disse? Se vier o Gemerson de 2014, ou mesmo o Gemerson da França, é um jogador de muita qualidade. Acho até que ameaça a titularidade do Nathan Silva, se conseguir desenvolver o seu melhor futebol. O Gemerson jogando o que ele sabe, eu o vejo como um zagueiro superior ao Nathan. E o Pedrinho seria essa reposição, porque o Atlético perdeu três jogadores que faziam essa função de meia. O Tietchan, que era um volante, mas veio o Otávio, mas uma característica diferente. Nathan e Iorra. E em determinados momentos, esse jogador faz falta. Principalmente se a gente pensar que o Zaratio vem de uma lesão longa, e que o Nathio não vai aguentar esse ritmo que ele vem, justamente porque o Zaratio está machucado. Então é uma opção importante, surgiu bem no Corinthians, chega meio que como uma aposta, mas um jogador já com experiência no futebol europeu e vai ser importante.